Agora é hora de ir pra casa, olha o que Isabel fez Desce, Isabel Eu vou fazer o que? Primeiro que... Minha mãe não me quer, porque a família cortou O chinês me botou na vista negra, não vou Eu tô com certeza que ia ficar Tudo que eu tinha deu meu irmão Tudo eu disse é seu, irmão E agora? Lembra que o menino ia casar mais E agora? É o motorista que vai levar, não é você, é de pé não, amor A gente vai não, irmão A gente vai não Posso não Eu vou aviar, vou colocar pra amanhã Não, a dor vai ser maior A dor vai ser maior Isso é agora Ó, então quem Quem for hoje vai, hoje e amanhã vai amanhã Amanhã vai repescar, gente É só segunda Vai que troca de ideia Eu não vou Corre, Italo É, Italo, sinto Aqui todo dia, sexta, sábado e domingo, porque amanhã não pode ser seguido Vamos obedecer, mamãe, pra não ficar pior Não Preste atenção, vou ser boa Eu vou pegar um flatzinho lá no solar Pra deixar lá Quem? Eles dois Ó, gente, a gente tá obedecendo, né? Porque a gente também tem direito de conversar, né? E a senhora escutou a gente, né? Isabel, eu tô facilitando Não, eu não quero Eu também não quero ir, não Eu sei Eu sou cajarecice agora Cajarecice Eu amo Não, bicho A senhora é muito na madeira A senhora não quer dividir as zonas, vai não É verdade, minha Olha, se quiser ir agora E outra Se quiser ir agora Você ficou aqui esses dias, tu dinheiro era pra estar no motel É, é, é Ele fez a unha-di, esqueceu Eu tava um tempo todo indo pra lá, agora eu sou cuscuz duro quis Então eu vou não, bicho Comi a tenta, aquele cuscuz, comi a lei, comi a quina, tava com fome, bem mesmo É complicado, viu? Por favor, deixa a minha parcelada Quem me escuta, já pode ir agora, quem não me escuta, fica complicado depois Eu escuto, sou todo ouvido Eu não escuto Por você, Ítalo, 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 por você não vem agora Uma palma Sem palma Sem palma E ó, porque na minha vida eu vou vir fixado e com imunidade anual, tá bom, meu amor? E meu amor, aguarde também, tá? A minha revolução, porque eu vou revolucionar todas as minhas notas Aguarde, viu? Tá se garantindo as notas Eu vou, eu vou Arrasa, quem passar no segundo bimestre E vocês que não passaram no primeiro, recuperar o primeiro e o segundo E eu já acabei o estudo faz tempo, eu já acabei o estudo desde 2015 Pô, não Eu fui só, eu tenho 30 anos Eu também, eu tenho que acudar Eu não tenho problema lá, Sérgio Você sabe que foi, Té, que ajudou, não? As escadas ali, ó Que tem, botou pra ela subir no telhado, ó Botei É, eu me pedi, eu ajudei, eu tive que ajudar minha amiga, né? Por favor, suplico, deixa ela ficar Ó, ajuda, ó a ajuda dela Botou a escada e derrubou Isso é tua amiga Cara, botou a escada e derrubou Como é que é isso agora? Me lavou, deixa Isabelle ficar E eu, e eu, e eu, e eu? Um abraço? Vou fazer o seguinte Tá bom, deixa Isabelle ficar Vou fazer o seguinte Por favor Cadê os estudantes? De um lado O povo que não é estudante do outro Bora lá Todo mundo vem pra cá, gente, vem pra cá Todo mundo vem pra cá Vem aqui pra baixo Vamos lá salvar primeiro Um estudante Tu salva quem, tá, hein? Cat E tu? Primeiramente, mulher Se é pra... Não era nem pra ter Salvar agora E escolher uma pessoa pra salvar Porque se já teve prova Já foi justo Quem vai quem fica Mas se for pra salvar um estudante Cat Pela ajuda, Cat Ela ajuda muito Jaira, vota em Jaira Tu vota em Jaira, Jaira E tu? Eu salvo o Cat Porque ela lhe ajuda Me dá perreio Eu voto em Té Cat também Ah, não Isabela Não, estudante Ah, você tem um bocão aí, ó Não sabe nem a nossa coisa Pela ajuda que ela dá, né? Pela senhora Eu vou escolher a Cat Eu vim ajudar A força Cat Porque se ela não acorda a senhora Não faz negócio O bagulho não acontece E tu? Vou escolher o Cat Aquela mais carinhosa E mais... Aí eu tenho que eu aqui E tu? Eita, eu acho Eita, eu acho A mulher que eu vou vir Falando que eu vou fazer a mina Porque é... Catlin Estudante salva Vamos salvar agora dos dois Eita Isabel Tá na mão aqui, viu? É, mas arruma uma chance que ele não vai me dar É, pra ficar aqui Isabel 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 Eu salvo Isabel 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 Vamos ver, Isabel Um chegadão nos dois Quem? Isabel Isabel Isabel, tá salva E o resto aqui Vou agora Bora Casa Beijo, gente Tá bom Segunda-feira Cala a boca Luciano Huck Ia fazer assim Repescagem Aí tipo Dois de fora Dando ou tu vai pular Dois Vinha Aí tipo Já que ela ficou Segunda-feira Eu já venho Não é assim não Não, meu irmão Não é assim não Se alguém quiser ir Repescagem Não, mas aí Eu não falei a parte A outra parte Como foram salvas Pessoas agora Teremos uma nova votação No meio da semana Só pra ir Tá Só pra o que? Pra ir Normal Só pra ir E a repescagem Vai continuar na segunda Só pra sair Tem que ir embora mesmo Prova ou votação Não é assim, meu amor É nesse lateral Prova ou votação Vai ter no meio da semana Segredo Vamos que é da voz Mulher da caixinha do segredo Repetição Amor Para que tu não passa Na próxima prova Fique lá E eu Você falou isso Eu passei por trimestre Só que eu tô, né Ficar em casa Ficar no estúdio, né Vamos lá Recife, eu sou lá Sou lá Quer resolver suas coisas Recife É, vai lá Recife, vaza Vaza Recife, cadê? Espera Ei, Luciano Se mete Vamos lá, pavão Ei, Lorde Fá Bora, bora, bora Ela conhece Lorde Fá Que tá embora Renata Pois irmão, vai embora Por favor Renata Zicônica Ela tá chorando de medo Oh, my God Vai embora Mas você só tem Ardivânica do Pado Com ele Vamos, gente Vamos agilizar a vida Bora Tchau Amigo, as Zicônica Vem aí, viu Aguardem As Zicônica Vem aí Vai ver look, ó Com nota e tudo Assim, ó Coladinho, ó Aguardem Só isso que sabe Vocês e tudo Agora Calma, peraí Vou meter minha passada, hein Tchau, migas Cuide deles, viu É o que? É o que? De aparecer Ô, Té Pronto, sem possibilidade de voltar Até que passe, viu Sem possibilidade Assim não Caso dos outros não Você tá sem possibilidade de voltar Pronto, ok? Eu não tô nessa não Agora, só pela regra do jogo normal Nem que me mexe, nem sempre me mexe Tá, as duas As duas Aqui não é casa nossa não E mesmo se fosse Tem que ter respeito Bate do martelo Esse é um dos motivos De ter votação Porque eles querem fazer isso Amanhã quem tem que comprar Um lixo novo Eu Cadeira nova Eu As coisas novas Eu Porque vem pra casa do povo E nós Seu Zé, me desculpe Vou dar um grau na sua casa Nada vai ficar quebrado Que bom Que elas já vão pra casa No nome do senhor É sendo Ou melhor agora Ou melhor mais nunca E pra passar por média É obrigação Agora vai ser só por prova mesmo Não tem esse negocinho De passou por média Ah, não sei o que não Agora é as provas Todo mundo tá no mesmo barco Todo mundo tá no mesmo barco Passar é obrigação Quem não passa É porque não dá valor Às coisas que eu faço Então todo mundo se dedica Que todo mundo faça Passar é obrigação Verdade, mamãe Vou dar honra E parabéns, né Por não ter quebrado nada Viu? Pontos a mais Até que a parte De eu mandar buscar No meio da semana Deixar elas lá sozinhas Que elas merecem Vai com a mamãe Vai pensar no que vai fazer Palhaçada O avô chegou Hora de dar tchau Mamãe Mas depois você vem E agora, hein? Eu vou ficar Não tem como ficar não E tem que... Tem ninguém Então deixa só eu Tu foi salva Vai ficar É sério? É É sério É sério Votaram em tu Pra tu ficar Ficou tu e Isabel É sério Todo mundo voltou em tu Todo mundo voltou em tu Pra tu ficar Juro Voltei, voltei, né É sério É sério Mentira 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 Ela não pude acordar Foi salva Ela foi salva Ela foi salva Foi? Foi, na votação Menina Que coisa boa Que água boa Meu Deus Imagina agora Vai, passa Tô brincando Vai ser uma trollagem Vai voltar esperando Tô brincando Pois é, vou ver Ela veio gravando Ela tá na gravação Vamos lá É muito bom Esse menino é um caos Eu tenho medo dele Ele sabia É meu filho Mas eu tenho medo E Dei raiva também Quando se agitou a cara Deus me livre Tá repreendido, senhor Se eu tô aqui No coração desse jovem Que ele volta Uma pessoa moldada Olha o outro caos Deus me livre Olha o chante Ela não viu eu gravando Não, gente É tão boa Isabel Eu terminei o estudeiro E não Essa buchuda Não dormiu E é o que a gente Fez pra comer Aliás O que eu fiz pra mim Comer, né Só que aí é complicado, né Não vou negar Peguei um bacãozinho Tá na geladeira Uma costelinha Taquei um ovo em cima Tava tudo na geladeira Ia pro lixo Não ia Também ia deixar É quando eu acho Que eu ia sentar Pra comer só Só Deus na causa Isso aqui tá icônico Não Ela come É meu prato Não é ela não, amor Olha o desgraçado Pode Ela fechou a porta Ela não queria ninguém Interrompendo Vai correr amor Vai correr comida Tá, então Vou comer logo Não, gente É sério Vai, Rosa Pega uma colher Eu espero Acabou tudo não, viu Não entendeu Isso é o que? Galinha Eita menina Gente, eu vou que comer só Porque eu vou falar as palavras Quando eu terminar De gravar o story Aí eles não vão vir pra cima de mim Porque quando eu tô gravando Eles sabem que eu não posso Que a deuda Eles não permitem Mas eu sem a câmera Eu fecho Espera ainda Cada um tá se virando Com o que tá achando Ela pegou umas asinhas aí Eita, era dela, né? Ninguém queria Aí eu fui lá pegar Agora todo mundo No lugar que eu queria Um jeito belíssimo De terminar o dia Não, de começar o dia Não muito saudável Não, gente Eu não tenho nada maior Que isso aqui pra agora não 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 vai comer o azia Então não gosta Essa primeira sucula E nem tá Ia ir embora hoje Não foi, bonita? Não Deus sabe O que tu sabe Eu ia me jogar lá de cima É o que, Renata? Pois venha pra aqui Eu só dormo Quando eu durmo Não adianta Vai dormir comigo, hein? Tá bom Vai dormir, mulher Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Peraí, peraí, Renata Já já eu te maquio Não é maquio, não é maquio, não é maquio, caramba Tátimo Calma, Madriza Calma, Madriza Ela mastigou até o osso Ela bota pra fora agora Bota pra fora o osso Bota agora o osso Meu Deus Dormir, Renata? Vou dormir com a senhora, né? Esperando, né? Eu vou botar pra dormir no seu canto e vou dormir no meu Bota tudinho pra casa Já tá bom demais pro hoje Só dão lá pra vir amastado Tá bom, né? Vou deixar a beleza pro hotel Minha casa agora é aqui, amor Oxe, porque tu foi hoje uma pessoa Tu voltou e me profitava Eu voltei, mulher, tá bom Me peça desculpa Tu é interesseira, né, mulher? Vem aqui, vamos começar Não era pra estar dormindo já? Mas não posso dormir sozinha Por que não posso? Só com a senhora, né? Complicado, viu? Cara, o neca, se eu sou a caçula Eu tenho que dormir com a senhora A caçula sou eu, amor Cala a boca! Não pedi tua opinião não, garota Te manca Muda esse rosto Essa menina vem Fica perto do barão de luz Deixa a mulher lá quieta Ela tá com inveja Vai descansar, Renan Não, só dorme com a senhora Mulher, vá descansar Não, só dorme com a senhora Eu já falei mais dez vezes Não tô certa Aí tá vendo Me der Tá, vamos, mulher Vamos dormir Descansar as energias Bateu o sono Tava sem sono Mas depois desse pratão Oxi Tá bem E aí E aí E aí Obrigado.